Hoje eu quero passar um recurso aqui todo baseado em tríade maior, que vai trazer uma reharmonização maravilhosa pra você empregar em todas as músicas que você quiser. É fácil, é rápido e dá um resultado muito legal. Então se você quer aprender essa dica, fica comigo até o final desse vídeo. Eu sou Anderson Nascimento, professor de música há mais de 15 anos e venho trazendo esse conteúdo descomplicado aqui pro YouTube pra facilitar a nossa vida na música, facilitar a nossa vida no teclado principalmente. Se esse conteúdo te interessa, você pode se inscrever nesse canal pra você receber os próximos vídeos. E se você gostar desse vídeo, você pode deixar o seu like, assim você me ajuda a tornar esse vídeo mais relevante, entregando pra mais gente e me motivando a fazer mais vídeos. Pode deixar nos comentários uma sugestão de que tipo de conteúdo, que matéria você gostaria de ver aqui numa videoaula nesse canal. Te convido a conhecer aqui o meu Instagram, tá bom? Tá aparecendo aqui na tela. E lá tem uns conteúdos muito bacanas, mais corriqueiros, mais dia a dia, stories de percepção, os rios sobre conteúdos teóricos, rios sobre memes musicais. Então tem muita coisa bacana por lá. Te convido a dar uma conferida. Bom, então, pra nossa aula aqui, eu quero mostrar rapidamente essa técnica e vai fazer um resultado maravilhoso. A primeira coisa que nós precisamos saber aqui são os acordes maiores. Pra quem não sabe, acordes maiores, tríades maiores, são formados por fundamental, terça maior e quinta justa. No caso, em dó, você vai ter o dó, a terça maior dele é mi e a quinta justa é sol, beleza? Pra calcular os intervalos, tem duas formas de pensar. Ou você pensa a terça maior sendo mi e a quinta justa sendo sol de cara. Ou, se você não sabe pensar assim, você conta semitões. Então, saindo do dó, eu conto quatro semitões e eu encontro a terça maior. Ré bemol, ré, mi bemol e mi. Eu contei um, dois, três, quatro semitões. Eu cheguei no meu mi. Se você partir de qualquer acorde, de sol, um, dois, três, quatro semitões. Você sempre quatro semitões à frente, você vai encontrar uma terça maior. E é ela que nós precisamos. Então, você precisa saber encontrar a terça maior com facilidade. Terça maior, se eu quiser encontrar a próxima, que seria a quinta justa, aliás, você vai andar três semitões agora, a partir do mi, tá? Então, um, dois, três. Cheguei aqui na próxima nota. Um, dois, três, quatro. Depois, um, dois, três. Assim, eu encontro qualquer tríade maior. Qualquer uma. Se eu quiser partir aqui, por exemplo, do Fá sustenido. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Eu encontro a tríade maior. Também tem um caminho aqui para a tríade menor, mas depois a gente fala disso num outro dia. O que a gente faz com a nossa tríade maior? A gente pega uma música e toca, sim, de boa. Então, você pega a sua música e vai tocando lá. O inglês é ótimo, né? Então, você pega os acordes e toca. Bate os tempos direitinho, encaixa as trocas no tempo certo, faz aqui algumas inversões e tá pronto. Agora, o próximo elemento que nós vamos precisar para essa técnica de hoje. Você pega o 2, 5, 1. Você sabe o que é 2, 5, 1? É uma cadência de resolução perfeita. Você pega o 2. O que é 2? O segundo grau. Segundo grau. Lá do campo harmônico. Se você tiver dúvida, eu vou colocar o campo harmônico aparecendo aqui na tela. O campo harmônico de Dó é Dó maior, Ré menor, Mi menor, Fá, Sol, Lá menor e Si diminuto. Beleza? Isso em tríade. Beleza? Moleza de pensar. O 2, quando falamos 2 nessa cadência, a gente está falando justamente do segundo grau, que é o Ré menor, como você já viu. E o quinto grau é o Sol. E aí resolvendo o Dó, quando você toca qualquer música, na maioria, 99% das músicas é harmonizada a partir das funções harmônicas simples. Então quando você toca qualquer música, ela tem esse movimento aqui. Esse é o caminho natural, esse é o fluxo natural que a harmonia sempre vai percorrer quando se toca. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Percebeu? E agora me alegro em sua luz. Eu usei aqui o 2, 5, 1 para fazer a conclusão de uma música. Se eu pensar em qualquer música... Então todas as músicas que nós tocamos, principalmente repertório mais popular, emprega o 2, 5, 1. Então é muito importante que você saiba o que é 2, 5, 1. Aproveitando falando de 2, 5, 1, 2, 5, 1 é um tipo de cadência. Existem outros tipos de cadências. Existem muitos elementos aqui a serem conhecidos e abordados na harmonia para que você tenha um aprendizado mais completo, um estudo mais completo, mais profundo, para que isso se torne repertório, para que isso se torne recurso para você no dia a dia. Para isso eu quero te oferecer o acesso ao meu curso de harmonia, o curso Praticando Harmonia. É o curso completo do zero ao avançado, com mais de 120 aulas de harmonia. São aulas voltadas para o estudo teórico da música. Você vai entender o que é intervalo, o que é formação de acorde, formação maior, menor, tipos de acordes com sétimas, acordes com extensões 9, 11, 13, todas essas extensões, acordes dominantes, campo harmônico maior e menor, menor harmônica, menor melódica, modos gregos, cadências, funções harmônicas, tudo do zero ao avançado que você precisa saber em harmonia. Está aparecendo aqui na tela as informações para você saber um pouquinho mais. Se você quiser ter essa oportunidade de estudar, aprofundar os seus conhecimentos, eu quero te dar um presente. Quero deixar aqui na descrição um cupom de 50% de desconto, mas é por pouco tempo. Acesse o link desse vídeo e coloque o cupom lá para você pagar o preço 50% de desconto nesse curso com o acesso vitalício e todo o suporte das comunidades pelo WhatsApp. Você vai ter um contato direto comigo para tirar suas dúvidas. Então, além do material, você tem todo o suporte que você precisa diretamente comigo. Então, não perca essa oportunidade. Acesse o link da descrição e vem ser meu aluno, vem participar dessa comunidade que vem crescendo muito e vem trazendo muito aprendizado para a galera. Está bom? Te espero lá. Agora que nós já entendemos o 2, 5, 1, nós temos esse movimento. Quando nós começamos a colocar os temperos, os acordes já não soam tão cruz, depois que você estudar, aprofundar um pouquinho mais as suas formações de acorde, você vai entender que o 2, 5, 1 é uma cadência muito bonita. Vai deixar tudo muito completo na nossa interpretação. E aí que vem o pulo do gato. Eu quero tornar esse 2, 5, 1 mais legal. Quero mostrar para você como é que nós usamos o conceito de poliacordes. O que é poliacorde? É você pensar em um acorde, em uma mão diferente da outra. É você afastar a função do acorde da função do baixo do acorde. Então, nós temos no baixo, no 2, 5, 1 de dó, nós temos ré, sol e dó. Beleza? O que isso na mão direita seria ré menor, sol e dó. Era para ser isso aqui o simples, né? Nesse estudo, nesse conceito, nós vamos rearmonizar isso aqui e tornar isso aqui mais legal. Nós vamos fazer o seguinte, na hora do 2, nós não vamos tocar o ré, nós vamos tocar o dó. Tá bom? Na mão direita, eu recomendo muito fazer essa formação aqui. Na mão esquerda. Beleza? Que fica bem interessante, tudo baseado na nona. O efeito está muito forte na nona, então. Beleza? Na hora do 5, você vai fazer o sol 7 assim, ó. Que é a quinta, fundamental, quinta e sétima. E na mão direita, nós vamos pegar esse dó e vamos aumentar em meio tom. Vai ser ré bemol. Olha que tem isso que esquisito, né? Fica bem... Como se tivesse errado, né, o som. Mas o efeito, justamente, é esse. Então, fez aqui. Na hora de fazer o dó, nós vamos fazer esse ré aqui com a de 9. Ré, Mi, Fá, Sustinido, Lá. Olha o efeito que interessante que vai dar isso aqui no contexto. Sacou? Então, é um efeito bem legal. Vamos ver outro caso aqui. Porque ele vive, posso crer. Então, olha que interessante essa tensão. É de chorar, cara. É lindo demais. Então, sempre que você for fazer um 2, 5, 1, uma preparação, você pega o 2, coloca ele suspenso. Você vai fazer esse... Nesse caso aqui, eu fiz em Fá. Na hora de fazer o 2, que seria dó menor, eu fiz ele suspenso. Eu fiz simplesmente um Si bemol. É só você fazer um acorde, um tom abaixo. Na hora de fazer o Fá 7, eu peguei esse acorde que eu estou aqui com o Si bemol e aumenta em meio tom. Beleza? Posso crer. E aí, na hora de fazer o Si bemol, que seria a conclusão, acorde um tom acima dele, que é dó. Beleza? Tranquilo? É interessante que a mão direita, ela faz... Sempre um movimento de meio tom subindo. Então, Si bemol, Si, dó. Então, você pega isso aqui e começa a levar para os outros tons. Se você estiver tocando em Ré... Então, é só você pegar esse mesmo trabalho e levar para todos os tons que você puder. Assim, quando acontecer a oportunidade de você colocar isso em uma música, você vai tirar de letra, vai ter um recurso muito legal e todo mundo vai te dar aquela olhada. Caraca, tortou, hein, tecla? Então, é sobre isso. É pegar os recursos que nós temos na harmonia e entendê-los e aplicá-los em vários tons. E aí, vai dar um trabalhinho. Recomendo que você estude um tom de cada vez. De repente, um tom a cada dia. Cada vez que você for sentar para estudar, estuda só um tom. Repete, repete, repete. Coloca uma bateria eletrônica. Toca por cima. Encontra umas músicas para você empregar sempre no mesmo tom. Entendeu? Repete, repete, repete. Para que isso realmente internalize e se torne recurso para você. Na hora que você pensar isso na hora da música lá, está rolando. Reharmonização tem que fluir de dentro. Então, quando você está tocando ali, sentir a oportunidade de colocar aquela harmonia. Primeiro, você tem que estar afiado no pensamento para você perceber a oportunidade. E depois, você tem que estar afiado no dedo para conseguir realmente colocar isso aqui na prática. Colocar isso aqui e empregar na música. E causar o efeito que a gente gosta. Nós gostamos de reharmonizações para... Opa! Dar aquela balançada na banda. Deixar um efeito legal. E com muita responsabilidade. Eu gosto muito das reharmonizações, mas eu sou muito cuidadoso. E recomendo muito que você seja cuidadoso também. Não empregue na música inteira para não ficar cansativo. Não sai colocando toda hora. E não empregue. Se você vai tocar quatro músicas, não coloque em todas. Coloque em uma. Coloque em duas no máximo. Para que não fique assim muito manjado a sua reharmonização. Todo mundo já sabe que você vai colocar aquele mesmo efeito de sempre. Então, tenha mais de um recurso. Vai estudando aos poucos. Todo o conteúdo aqui no canal vai servindo para você aplicar repertórios de recursos e técnicas no seu dia a dia. Tá bom? Então é isso. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que eu tenha te ajudado. Se eu te ajudei, você pode me ajudar clicando no like. Deixando o seu like nesse vídeo assim. Me ajudando a tornar esse conteúdo mais relevante. Tá bom? Se você quer receber mais conteúdo como esse. Se inscreva no canal. Ative a notificação para que você seja avisado quando postar mais vídeos aqui para a gente. Tá bom? Pode deixar nos comentários a sua sugestão de próxima aula. Eu vou trazendo aqui os pedidos de vocês mesmo. E acesse os links da descrição. Meu curso está com inscrições abertas. Existe um grupo de teclado free. Totalmente free. Gratuito para você entrar e trocar ideias. Trocar recursos. Trocar materiais. Um grupo totalmente aberto. Livre para a galera se comunicar. Trocar figurinhas lá. E eu vou ajudando. Fazendo a mentoria lá da galera. Postando conteúdos diários lá para todo mundo. Fechou? Eu agradeço por você ter assistido esse vídeo. Eu fico por aqui. Um abraço e fui.